Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Tricolor Paulista Bola, bola no gramado. Luciano Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Coutinho Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Essa aí vem a batida! Jogou para o lado em que estava a mirada e pôs o homem na casa. Meteu a bola para frente. Saiu a bola! Galeri! Chegou bem, recuperou a bola. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Jogou na frente para ver o que dá. Moura está em boa posição. Lançamento por entre a defesa. Jogou! Jogou! Agora o gol! São Paulo, 1x0! Muitas vezes no futebol do hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-gol de perfeito. Saltou e tocou de cabeça! Jogou a bola lá para frente! Wellington! Wellington! Vem com tudo pelo lado esquerdo! Galeri! Galeri! Defendeu! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. E o time parte em contra-ataque. Abriu pela esquerda. Preparou! Abriu ali pela direita. E está armado o contra-ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Tentou o passe. A posição é muito boa. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho, justificando a vitória. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Opa! O segundo tempo já está rolando. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Maicon vai mandar a bola direto para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele consegue o desarme. Rafinha roubou a bola na hora certa. Abatida! Defendeu! O homem é uma parede! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Chegou a hora da substituição. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais contente. Meteu um bico nela, lá para frente. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem é a pau. Mentira, nesse caso, pelo menos para o lenço. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurano? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Luciano. Agora é a vez de Caleri. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Ele mandou a bola para frente. É lateral. O Vasco da Gama colocou o sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava com o peso morto, então, o que mais é que sair. Ele está tentando achar um espaço. Acabou com a festa do ataque. Olha a batida! Olha a batida! É sempre um prazer enorme e também é um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.